O celular toca e um rapaz atende a ligação. A voz da ligação é uma moça perguntando quando ele vai dar um golpe no Gomes. O rapaz fala que está preparando seu disfarce, que é pintar o cabelo de loiro e usar óculos. Na cabeça dele, isso é um disfarce perfeito. A moça que está ligando é sua irmã. Ele o chama de Sandrinha. O cara que está falando se chama Júnior, e ele pretende dar um golpe em um antigo amigo de seu pai, o empresário Gomes. Gomes que é um empresário de sucesso do ramo de eventos. Ele vai até a empresa de Gomes e ele finge estar procurando emprego. Até que, por sorte, ele conseguiu agendar uma entrevista com o empresário, já que é muito difícil. Como ele tinha espalhado anúncios que está precisando de funcionários, ele resolveu atender pessoalmente cada um deles. Eles então se encontram, e o rapaz cumprimenta Gomes. Gomes é direto e pergunta seu nome e experiências anteriores. Júnior se identifica como Kleber, e mente sua idade, dizendo que tem 36 anos, na verdade ele tem 20, e que cursou a terceira série. Gomes é direto e fala ao Kleber que ele não fala bem, e que não está contratando pessoas que ainda estejam na terceira série. Pois o contrato básico é a partida oitava, mas Gomes pensa em algum serviço básico, e pergunta se Kleber sabe dirigir. Kleber diz que dirige um carro de mão. Gomes pergunta se ele está com piada, e diz que não vai perder tempo com ele. Kleber diz que sabe dirigir uma bicicleta. Dessa vez Gomes ri achando que é uma piada, mas Kleber insiste e fala que foi cortador de cana na cidade onde ele mora. É aí que Gomes se irrita e pergunta ao Kleber se ele acha que ele é um palhaço. Kleber diz que jamais o ofenderia, e que só quer apenas trabalhar. Mesmo perdendo a paciência, Gomes olha para o Kleber e deduz que ele é um cara ingênuo. E é aí que ele propõe um trabalho básico para ele. Kleber topa na hora e agradece. Após sair da empresa, Kleber, agora Júnior, começa a mostrar quem ele realmente é. E comemora por Gomes ter caído na sua encenação. Um dia se passa. Gomes vai até seu escritório. E quando ele vai procurar as papeladas, ele não encontra. Ele percebe que seus documentos e cheques sumiram. E fica nervoso. Quando ele olha para o chão, ele encontra uma foto de um rapaz com cabelos pretos. Ele diz que acha que o conhece de algum lugar. E ao olhar para a foto, ele reconhece. E acha ele parecido com um rapaz que conheceu ontem. Que foi contratado por ele. O Kleber. E fica sem entender por que a foto foi parar ali. Daí a ficha cai. E ele lembra que Kleber é o Júnior. O filho de seu ex-sócio. E deduz que ele é o principal suspeito por ter roubado ele. E deixou cair essa foto em seu escritório. Ele lembra que o Júnior sempre o odiou. E que isso foi um plano de vingança contra ele. Levando todos seus documentos e cheques. Gomes fica impressionado com a capacidade do rapaz ter enganado ele com um disfarce tão bobo. De imediato, ele liga para o segurança Luiz. E pede para que ele apareça em seu escritório. Luiz pede para que Gomes relaxe o coração. E Gomes diz que se ele vê um cara alto com cabelo loiro, ele pode prender na hora. Luiz vê um rapaz andando no estacionamento com um gorro na cabeça. E chama por ele. Gomes fica irritado e diz que vai chamar um táxi. Pois até a sua chave do carro foi roubada. Gomes liga para a mãe do Júnior, a Dona Maria. E avisa para ela que mandou prender seu filho. Dona Maria fica nervosa e pergunta por que Gomes fez isso. E pede para que Gomes não faça nada com seu filho. Gomes diz que já é tarde. E que a polícia vai prendê-lo a qualquer momento. Pois ele roubou todos os seus bens. Enquanto isso, o Júnior está saindo de fininho do edifício. E ele percebe que está sendo seguido pelo policial disfarçado de segurança. Luiz aborda Júnior e pergunta para onde ele vai com a mala. E puxa o gorro dele e reconhece na hora as características citadas por Gomes. Júnior corre e liga para Sandrinha e diz que a casa caiu. Pois ninguém vai ficar milionário. Luiz corre atrás do Júnior. E o Júnior joga uma bola na cara dele. E corre. Luiz grita dizendo que só foi atingido porque ele deixou. E pega uma garrafa, mira contra Júnior e o acerta em cheio. Júnior é preso. E ele diz que teve motivos para ter roubado Gomes. Pois ele passou a perna em seu pai. E quis se vingar. Luiz não acredita e seu celular toca. É Gomes ligando para ele. Gomes pergunta se o Júnior foi preso. E Luiz afirma que acabou de prendê-lo. Júnior xinga Gomes dizendo que vai derrubá-lo. Gomes ri. E diz que o Júnior foi pego por ele. Luiz encerra a ligação e faz uma revelação ao Júnior entre eles. Ele diz ao rapaz que ele na verdade é uma isca para atrair Gomes. Pois Gomes está sendo investigado por lavagem de dinheiro. E mesmo que ele tenha contribuído não intencionalmente. Ele vai preso de todo jeito. E pegará dois anos de reclusão. E propõe um acordo com ele. Se ele tiver parente rico, a pena pode ser reduzida por apenas seis meses. Luiz pega a mala e deixa Júnior preso. Júnior pede para ser solto, mas Luiz o ignora. Gomes liga para Luiz desesperado, pedindo para recuperar seus pertences. Mas Luiz jogou seu celular fora e deixou Gomes no vácuo. Fim. 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 Se inscreva no canal